Bom dia a todas e todos, havendo o número regimental às 10 horas e 13 minutos do dia 14 de setembro de 2023, na condição de presidente da comissão parlamentar de inquérito destinada para as causas e formas de prevenção e combate dos casos de violência cibernética contra mulheres no estado do Rio de Janeiro, contando com a presença dos senhores deputados, a excelentíssima senhora Índia Armelal, relatora da CPI, deputado Luiz Paulo, dobro aberto os trabalhos da oitava reunião ordinária com a seguinte pauta, exposição e debate sobre o tema violência cibernética contra mulher com a doutora Flávia Brasil Barbosa do Nascimento, defensora pública e coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e também com a participação da doutora Lívia Correia Batista Guimarães, defensora pública e encarregada da proteção de dados da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Feitas essas considerações, quero justificar a ausência da deputada Tia Ju, vice-presidente, e também da deputada Franciane Mota, que está numa agenda externa. Nós vamos começar pela doutora Lívia, que já se encontra presente, e apenas dar as boas-vindas aqui à doutora Lívia. E a presença da doutora Lívia para nós tem, assim, uma relevância muito importante, porque ela é, na verdade, a defensora pública encarregada da proteção dos dados da Defensoria Pública. E quando nós recebemos aqui outras pessoas, até no Ministério Público foi nos sugerido que não deixasse de ouvir os responsáveis nas instituições sobre a questão da proteção dos dados. E aí eu verifiquei que na Defensoria Pública nós tínhamos aí uma defensora, e que bom que é uma mulher, que acha que o assunto se torna mais sensível. Então, entendemos que seria importante aproveitar essa oportunidade, sobretudo lembrando que um dos primeiros atores que atuaram na questão do enfrentamento à violência foi exatamente a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública se notabiliza também, porque há muito tempo tem, hoje não mais no DEM, já tem um outro nome de coordenação, mas tem um segmento da Defensoria Pública tratando especificamente da questão da violência contra a mulher. E eu até quero fazer uma confidência, doutora Lívia, que durante muito tempo eu tive dificuldade de aceitar uma decisão da Defensoria Pública de representar pela medida protetiva sem o registro de ocorrência. Como durante muito tempo eu tive dificuldade de aceitar que era importante investir na reflexão dos homens agressores. E hoje, diante dessa estratégia que tem se mostrado tão efetiva, no sentido de você ter a oportunidade de fazer a representação da medida e depois avaliar a possibilidade do registro, que eu estou me sucumbindo a essa decisão da Defensoria Pública. Apenas uma observação. Então, seja muito bem-vinda. Vossa Excelência tem 20 minutos para sua explanação. Bom dia a todas e todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa da excelentíssima deputada Marta Rocha. Agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema de violência contra a mulher e especificamente sobre a proteção de dados, que é uma paixão. Eu sou defensora pública há alguns anos, mas desde maio eu estou nesse cargo, como encarregada de proteção de dados. E eu separei aqui alguns pontos que eu considero que sejam importantes para a gente começar a falar um pouco sobre isso. Eu trouxe um pouco sobre a proteção de dados, alguns aspectos importantes e tentando fazer uma relação disso com a violência contra a mulher e principalmente cibernética. A gente sabe que a proteção de dados pessoais não se restringe apenas ao ambiente digital, ela também se estende ao ambiente que a gente fala analógico, mas aqui eu vou tentar me ater ao ambiente principalmente digital em razão do tema. Para iniciar a minha fala, eu sempre gosto de falar sobre as especificidades que existem no processo de adequação de qualquer instituição e especialmente da defensoria. Em qualquer instituição que vai se adequar à lei geral de proteção de dados, que é a lei que foi editada em 2018 e começou a produzir seus efeitos em 2020, existe a necessidade de a gente fazer a adequação dos nossos processos internos e então que os nossos processos internos fiquem então adequados à lei geral de proteção de dados, em que haja um controle desses dados pessoais que são ali, que a gente fala que são ali tratados, ou seja, que são ali, que há ali alguma relação naquele processo de coleta, de armazenamento, de transferência de dados pessoais. Mas além disso, eu acho que é super importante quando a gente fala de dados pessoais, isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, e na defensoria, isso a gente sempre tem muito isso em mente, é que esse processo de adequação, ele sempre tem que ter um duplo papel. A gente não pode achar que a gente está adequado à LGPD simplesmente porque os nossos processos internos estão adequados à lei. Mais do que isso, a gente tem sempre que tratar a adequação dessa lei como uma forma de produzir e promover a educação em direitos na proteção de dados da população e também do público interno. Porque a partir do momento em que o nosso público, os nossos colaboradores, por exemplo, da defensoria, sabem o que é a lei geral de proteção de dados e sabem o que ela resguarda, o que ela define como dados pessoais, a gente consegue fazer com que a conscientização interna seja melhor, que a gente consiga indicar e identificar quais são os riscos que existem na instituição, e também a gente consegue prevenir que o uso indiscriminado e discriminatório de dados pessoais ocorra. Normalmente, quando a gente fala sobre violência cibernética, contra, e aqui contra as mulheres, mas uma violência cibernética geral, a gente sempre tem que fazer uma relação, falando de proteção de dados, claro, com o uso indiscriminado de dados pessoais. Normalmente, quando a gente vê, por exemplo, que as mulheres têm suas imagens de cunho sexual ou não viralizadas na internet, a imagem hoje, ela é considerada um dado pessoal. Então, com isso, a gente percebe que esses dados, então, a imagem, ou então a voz da mulher, ela está sendo utilizada de forma indiscriminada e irresponsável, né? E de respeito à LGTB. Então, o primeiro ponto que eu considero importante é que a gente perceba que existe um duplo papel, o interno da gente se adequar nos processos e também posso falar no externo, né? Que é de conscientização mesmo do público em relação a isso. E aí, pensando um pouco, né? E refletindo sobre o que a gente poderia, o que eu poderia trazer aqui, a gente tem na Defensoria, né? Um programa de educação, da cultura de dados e de conscientização, que ele é de forma autônoma, né? Não tem a ver com o meu setor, mas eu participo. Mas, ao mesmo tempo, ele é frequente, ele é sempre, ele nunca para, né? E ele vai ser sempre assim. E aí, eu fico pensando muito sobre, quando a gente fala sobre violência cibernética contra as mulheres, sobre a necessidade de a gente falar mais sobre isso para os profissionais que cuidam dessas mulheres, né? Que atuam protegendo essas mulheres como prevenção e também após elas serem vítimas de algum crime, né? De alguma violência. A gente sabe que, quanto mais a gente sabe dos nossos direitos ou quanto mais a gente está conscientizado sobre aquilo, melhor a gente consegue protegê-los, consegue, né? Buscar alguma solução. Então, eu considero, assim, essa parte de conscientização e de educação, né? Em direitos e da propagação de uma cultura em proteção de dados essencial para a nossa sociedade e também para a questão de prevenção da violência contra as mulheres. Então, na defensoria, a gente sempre está atento a isso, até porque a gente tem um dever constitucional e o nosso papel é também de defesa dos direitos dos vulneráveis, né? Então, aqueles que possuem dados e estão sendo vítimas do uso indiscriminado desses dados, eles são considerados vulneráveis. Então, a gente sempre tem que estar atento a isso. Na defensoria pública, é claro, a gente tem um enorme fluxo de atendimento diário. Isso faz com que a proteção de dados interna seja muito difícil, seja muito custosa e muito trabalhosa. Mas, também, ao mesmo tempo, a gente percebe que, na sociedade, no mundo exterior, a gente também tem uma circulação imensa de dados pessoais. O que faz com que a gente necessite nos debruçar sobre o tema. E aí, a partir da pandemia, eu considero que as instituições realmente revolucionaram a sua forma de atuar e a defensoria também não foi diferente. A gente não conseguia atender os nossos usuários de forma presencial por um tempo. E, então, praticamente, o nosso atendimento inteiro começou a ser todo digital e eletrônico. E aí, então, houve um grande desenvolvimento e um grande fortalecimento de um sistema eletrônico que a gente chama, na defensoria, de sistema verde. Hoje em dia, na defensoria, todos os atendimentos estão todos registrados e consolidados nesse sistema. O que faz com que o processamento dos dados, também, pessoais, seja muito mais fácil. Quando a gente tem um sistema único que coleta todos os dados produzidos em atendimentos, a gente não só facilita o processo de adequação interna, para a gente estipular mesmo quais são os riscos que a gente corre, em que situações a gente tem que ter mais cuidado, dependendo do dado que a gente está coletando. Então, por exemplo, se a gente tem um dado sensível de qualquer pessoa, a gente precisa ter mais cuidado com aqueles dados. Mas, além disso, o que eu considero muito importante no verde é que, a partir da utilização por todos os órgãos do sistema verde, a gente conseguiu produzir uma plataforma, um dashboard, que a gente chama de verde em dados. Então, a gente tem, de forma automática, o percentual dos nossos atendimentos e toda a qualificação dos nossos atendimentos. Então, a gente consegue saber quais são, se os nossos atendimentos, eles são mais procurados por mulheres, por homens, por crianças, se tem filho ou se não tem filho, qual é a renda. E, enfim, isso faz com que a política pública, a construção de uma política pública seja muito mais fácil. A gente, sempre em proteção de dados, a gente fala que a proteção de dados, embora traga uma série de responsabilidades para todas as instituições, órgãos, governos, enfim, ela é uma oportunidade para que a gente consiga construir uma política pública mais efetiva e mais consciente. Quando a gente tem dado falando qual é, em que a gente precisa focar, a gente consegue realmente colocar as nossas forças naquela área. E aí, eu separei alguns dados, por exemplo, do NUDEM da capital, dos órgãos que fazem parte do NUDEM da capital, para falar um pouco sobre a necessidade de sigilo dos atendimentos das vítimas de violência doméstica. No NUDEM, por exemplo, a gente tem a estatística no sentido de que 91,8% dos casos do NUDEM são sigilosos. No verde, nesse nosso sistema eletrônico, a gente consegue colocar sigilo nos nossos atendimentos. E, com isso, todos os contatos, todos os dados e também todos os tópicos, os assuntos que são tratados naqueles atendimentos, eles são sigilosos. De modo que apenas a equipe do órgão que atende aquela mulher pode fazer o acesso. Ninguém mais, nenhum outro órgão da defensoria consegue esse acesso. Isso faz com que os dados pessoais dessas mulheres sejam protegidos e haja, realmente, uma prevenção de que, por exemplo, agressor, família do agressor consiga acesso a esses dados. Isso é extremamente importante a gente falar sobre isso, tanto na área dos atendimentos administrativos, quando ela chega na defensoria ou chega em qualquer outro órgão, como também na fase judicial. É importante que a gente estimule, realmente, o sigilo dos dados e do contato dessa mulher, porque isso faz com que essa mulher consiga, pelo tempo, estar protegida em relação à perpetuação daquela violência. Então, eu acho que esse fato, esse ponto da existência de um sistema único que produza dados e que a gente consiga, então, construir a política pública, é um ponto interessante do nosso processamento de dados, como ocorre o nosso processamento de dados na defensoria. E aí, para finalizar, eu só gostaria de falar mais sobre mais dois pontos. O primeiro, eu chamo de, para a gente atentar um pouco sobre a necessidade de a gente desenvolver uma política antidiscriminatória de proteção de dados. O que isso significa? Todos nós temos dados pessoais e todos nós temos o direito de ter esses dados protegidos. E, apesar disso, a gente sabe que, na nossa sociedade, isso, obviamente, se reflete também no ambiente digital, porque todas as desigualdades que a gente vê na nossa realidade, né, aqui, analógica, elas se reproduzem no ambiente digital. Então, apesar de todos termos direitos, a gente sabe que, para realmente a gente garantir a igualdade substancial ou material que a gente fala, né, que todos são iguais perante a lei e na medida das suas especificidades, da sua desigualdade, para a gente garantir isso, para a gente garantir que realmente todos tenham o controle dos seus dados, a gente necessita desenvolver medidas antidiscriminatórias. E por que eu falo isso? A gente tem alguns casos anteriores em que a gente percebe que o desenvolvimento de algumas ferramentas tecnológicas, elas, ainda que indiretamente, elas reproduzem padrões antidiscriminatórios, né, e discriminatórios em relação à raça, discriminatórios em relação a gênero. Um exemplo muito famoso é de uma inteligência artificial, um algoritmo desenvolvido pela Amazon, que ele servia para seleção de cargos de trabalho, né, ele era um, é como se fosse um recursos humanos, um RH. Ele selecionava os currículos e, então, indicava quais eram os candidatos dentre aqueles que tinham mais hábitos. E, embora seja um algoritmo, e, a princípio, a gente pense que esse algoritmo, ele é, é, ele vai produzir uma equalização de condições entre todos, um dos critérios utilizados por esse algoritmo era que, nos últimos dez anos, qual eram os candidatos que, nos últimos dez anos, tinham atuado mais no mercado de trabalho formal. Só que a gente tem que sempre pensar que a mulher, ela sai do mercado de trabalho para ter filhos, para cuidar dos filhos nos primeiros anos, e, depois, ainda tem toda a dificuldade de retornar ao mercado de trabalho. Então, com isso, esse algoritmo, ele perpetuava a discriminação, né, no mercado de trabalho em relação às mulheres. E, não é só isso, a gente sabe, com certeza, aqui, as mulheres que estão aqui presentes já viram. A gente tem aplicativos que, eles, é, permitem que a gente controle os nossos ciclos menstruais, que a gente controle, por exemplo, se a gente está, né, grávida, controle as semanas, enfim. Todos esses aplicativos, eles coletam dados. E a gente não sabe o que eles fazem com esses dados. E é possível que esses dados estejam sendo utilizados, né, pelas empresas que desenvolvem esses aplicativos, como de uma forma discriminatória, né, de uma forma que essas mulheres que utilizam esses dados sejam coletados, e, de alguma forma, isso faça com que essas mulheres, elas sejam discriminadas em alguma área, da sua vida, né, no trabalho. Às vezes, é, a gente percebe muito que, quando a gente, dependendo do que a gente está utilizando, a gente sempre aperta, né, quando aparece algum aplicativo novo, um aplicativo novo, a gente aperta, concordo, concordo, concordo. E nem vê o que a gente está concordando. E, muitas vezes, a gente está concordando com o compartilhamento dos nossos dados. E, aí, depois que a gente faz isso, a gente começa a receber um monte de publicidade direcionada, que a gente fala publicidade direcionada, publicidade de acordo com aquilo que a gente acabou de baixar. Então, isso tudo, a gente tem que estar atento. E é por isso que eu falo sempre que, para todo desenvolvimento de qualquer tipo de ferramenta tecnológica, em qualquer área, é necessário que exista uma equipe multidisciplinar, claro, que não seja só focado no desenvolvimento da tecnologia, né, da tecnologia de informação e comunicação, mas também focado na proteção de dados. Porque, a partir do momento que você tem profissionais ali envolvidos em, e especializados em proteção de dados, você consegue detectar, exatamente, a perpetuação dessas desigualdades, dessa discriminação. Embora, às vezes, esses critérios não sejam diretamente discriminatórios, mas, indiretamente, eles podem provocar essa discriminação. E isso também é prejudicial às mulheres. E, por fim, eu acho também muito importante que a gente fala, e aí, retomando um pouco sobre o assunto do sigilo, dos dados das mulheres, eu comecei e falei um pouco sobre a importância desse sigilo ser colocado também nos processos judiciais, isso é essencial. Porém, esse sigilo, né, a gente fala, na verdade, o segredo de justiça dos processos, né, que envolvem violência contra a mulher, esse sigilo sempre tem que ser visto e focado em benefício da mulher. Hoje, muitas vezes, ou algumas vezes, o que a gente vê, esse segredo de justiça, ele é utilizado em prejuízo da vítima. A gente ouviu falar, se não me engano, foi ano passado, de um acontecimento deplorável que ocorreu com uma menina, uma adolescente, que foi estuprada e, depois, ela tinha o direito de interromper a gravidez, né, por lei. Não conseguiu na instituição de saúde, né, no hospital, e, então, ela teve que entrar judicialmente para fazer essa interrupção. E aí, no momento da audiência, né, do processo, ela sofreu ali uma violência institucional, né, no sentido de que, assim, estavam tentando fazer com que ela voltasse atrás da decisão dela de interromper aquela gravidez. E aí, após esse caso, ele acabou sendo propagado pela mídia e um dos fundamentos utilizados para falar que aquilo não deveria acontecer, no sentido daquela história não ter saído na mídia, era porque era um caso em segredo de justiça. Só que a gente percebe que é segredo de justiça para quem? Porque, para a vítima, era importante que o caso fosse divulgado, porque, assim, ela teria o direito dela resguardado. O que a gente precisa ter em mente é que, sim, existe a proteção de dados pessoais, existe o segredo de justiça, e isso é essencial. Mas a proteção de dados pessoais e o segredo de justiça, eles não podem estar... Eles não podem significar e não podem acarretar em mais uma violação de direitos daquela vítima. O que a gente precisa garantir é que, sim, os dados estejam resguardados, que aquela vítima não tenha, eventualmente, uma nova violência em decorrência da ciência do agressor, por exemplo, do seu endereço, do seu telefone. Mas pode ser também uma opção daquela vítima que o caso dela seja publicado, seja estudado, vire alguma pesquisa, e, muitas vezes, esse direito é tolido em razão do segredo de justiça. Então, eu acho que é muito importante que... Eu falo aqui do segredo de justiça porque é um caso, mas também que a proteção de dados seja vista nesse sentido. A gente tem que, sim, controlar e saber onde os nossos dados estão sendo utilizados, mas, principalmente, que esses dados, o controle desses dados e o segredo de justiça dos processos, ele não seja utilizado em prejuízo da própria vítima ou dos titulares desses dados. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Lívia. Deputada Índia Armelal. Bom dia. Então, você falou sobre o aplicativo da Amazon. São as empresas que pedem, fazem suas descrições ou a próprio aplicativo que cria como os critérios? Nesse caso, que a gente sabe que aconteceu e foi noticiado, era um algoritmo da própria empresa. Algoritmo nada mais é do que uma fórmula matemática. Sim, mas alguém pediu para a Amazon fazer isso? Não, foi a própria Amazon que desenvolveu. Que enviou os currículos para onde? Não, era da própria Amazon. Então, é o seguinte, na minha concepção, cada empresa vai querer os mais aptos para contratar, independente se é homem ou mulher. Só que hoje nós temos um movimento chamado Mulheres Têm Que Ser Iguais a Homens, o que eu não concordo, porque as mulheres têm os seus diferenciais, nós somos mães, nós paramos. Então, a partir do momento que eu levanto uma bandeira, eu levantei isso aqui quando falaram do metrô, a gente não está levantando a bandeira que todo mundo pode ser o que quer, nós vamos ser tratados que nem homens. Eu não quero ser tratados que nem homens, porque eu quero ser mãe, eu vou parar. Então, aí a gente tem que ver, na hora que a gente vai lutar por exatamente isso, essa desigualdade, por que é errado? Você pegar 10 anos, a mulher para para ser mãe. Mas, a partir do momento que você luta para ser tratado que nem homens, eles vão falar, mas se vocês querem igualdade, é isso que a gente vai te dar, a gente quer uma pessoa 10 anos. Então, se a gente luta aqui para que todos sejam tratados iguais, a delegada Marta tem que ser tratada que nem uma mulher. Ela tem a diferença dela do Luiz Paulo, que é um homem. O Luiz Paulo não vai largar a vida dele para ser pai. A Marta vai ter, sim, mais uma abdicação do que um homem. Isso é nosso, é genético nosso. Tem gente que não quer ser mãe. Eu tenho gente no meu gabinete que não quer ser mãe. Legal, parabéns. Ela vai ter uma vida melhor. Mas não adianta bater numa plataforma, só na plataforma, se a gente está tendo um movimento fora que está lutando para isso, que mulheres e homens sejam tratados iguais. Então, a gente entra ali num debate. Eu quero que mulheres sejam tratadas como as mulheres. Então, olha só, os currículos para mulheres, eu quero que elas sejam ativas durante cinco anos. Elas pararam, demoraram, os homens, dez anos. Tem que ter esse diferencial. Se a gente não tiver, a gente não tem como lutar por igualdade. Então, isso que me preocupa quando a gente está aqui falando, não, mas eu quero ser tratada, eu quero ter... Não, eu não quero. Eu quero ter os direitos, como o homem tem, de salário, de tudo igual, mas eu não quero ser tratada. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente for batendo uma plataforma, porque fora o movimento está sendo para ser isso. E eu fico triste, porque muitas mulheres deixam de ser contratadas, mulheres capacitadíssimas, por conta desse movimento. Então, assim, se você tiver, por favor, esses dados, tudo que saiu, a gente queria muito que você enviasse para a comissão, que eu vou querer ter ele em mãos. E sobre discriminação na rede social, ela sempre vai ser maior, porque a pessoa, quando ela não é vista ao vivo, ela vai sempre mais forte. Ela sempre se acha mais valente. Então, o nosso número de assédio, de todos os crimes, eles são maiores na internet do que ao vivo, porque a pessoa, ela acha que ela é valente, ninguém vai pegá-la, ninguém vai... Não vai acontecer nada. Eu tenho plataformas que foram... plataformas não, perfis que foram tirados do ar e eu não consegui pegar a pessoa que fez a ofensa, fez o estigamento, fez, enfim. Então, assim, o que me preocupa, e eu queria saber, depois que essa mulher dá a entrada, vocês têm acompanhamento dela todo ou depois que ela faz essa... vai com vocês dar a entrada, faz tudo o que tem que fazer, ela fica sozinha depois disso? Entrada... Entrada... Ela fez o apoio, ela foi lá e buscou apoio com vocês. Aí eu acho que a doutora Flávia pode responder. Então, está bom. Que é especificamente deputada sobre a questão do atendimento às mulheres vítimas e, dentro desse atendimento, focar nas vítimas de violência cibernética. É só fazer uma observação. Eu consegui entender o que a doutora Lívia falou, porque, na verdade, o que está colocando aqui é que você não fez uma análise subjetiva do perfil. do que, assim... Bom, Marta... Usando o seu exemplo, Marta é delegada... Marta é delegada há 28 anos quando decidiu ser chefe, quando decidiu não, quando a escolheram para ser chefe de polícia. E aí, se fosse comparar objetivamente o meu conteúdo, e aí eu falo isso com todo respeito aos meus colegas da Polícia Civil, eu trabalhei mais do que muita gente, e eu tinha ocupado todos os cargos, menos o de diretora da Academia da Polícia Civil e chefe da Polícia Civil. A outra coisa, deputada, com todo carinho, é você já colocar... Se eu tivesse ficado seis meses de licença maternidade, eu já não estaria naquela análise, porque eu teria ficado seis meses de licença maternidade. Eu consigo também entender qual é o seu argumento. Bom, se a gente quer a igualdade, a gente tem que estar preparada para os desafios, sejam eles quais forem. Mas eu acho que, nesse sentido aí, é que, quando você coloca esse aplicativo, você já passa a régua sem dar a chance da pessoa mostrar a sua capacidade para aquele cargo. Acho que é um pouco nesse sentido. Mas eu consigo... Não, sim, mas é nosso. Nós somos mulheres. Sim. Nós somos pré-dispostas a serem mãe. É uma escolha nossa. Só que, a partir do momento que eu luto para ser tratada que nem um homem, eu não tenho como lutar. Eu não posso fazer isso, porque isso vai me prejudicar nessa seleção. Foi o que eu falei. Existem várias mulheres capacitadíssimas, mas que não têm oportunidade, que têm filho pequeno, não têm onde deixar, não têm com quem ficar. O Estado não ajuda, o pai não ajuda. E aí fica naquela faca de dois rumos. Hoje, temos muitas pessoas que não querem ser mães. Essa é a verdade, porque a vida está uma loucura. Então, assim, a gente tem que ver até que ponto realmente a Amazon fez sem pensar ou a Amazon usou e falou assim, vocês não querem ser tratadas iguais? Ah, ela nunca faz nada sem pensar, deputada. Exatamente, exatamente. Ela nunca faz nada sem pensar. Exatamente. Deputado Luiz Paulo. Tem duas questões. Primeiro aqui. A deputada Índia e a deputada Marta Rocha acabaram de discutir. O que se deseja nessa relação profissional homem-mulher é que todos tenham o mesmo direito, acesso aos mesmos cargos, à mesma remuneração. Ponto. Agora, não dá para tratar desiguais de forma igual, porque, senão, a defensoria perde todo o sentido. Uma das funções da defensoria é lutar, defender, acionar, sempre vendo a questão dos mais vulneráveis. homens. Olha, nesse caso específico, a mulher, pelas suas características, vem de um processo de discriminação histórica e tem outras responsabilidades diferentes do homem. Então, ela precisa de uma legislação que lhe dê acesso à maior remuneração possível, etc., etc., mas a legislação dela não pode ser diferente do homem. Então, já que está falando de gravidez, quem para é a mulher, não é o homem. Então, a gente tem que ter cuidado quando diz assim, os direitos são iguais, alguns direitos têm que ser iguais. Agora, cada um tem a sua característica específica. Precisa de licença para a minha mentale, enfim, tudo isso que a gente conhece. Que o homem até pode ter algum direito, mas não na mesma proporcionalidade. É só para a gente abordar essa questão tendo esse cuidado. Porque a gente já fez aqui defesas intransigentes das bolsas. Ah, mas todo mundo devia ter direito. Sim, numa sociedade que a renda fosse bem distribuída, que todos fossem acesso à educação, etc., etc., sim. Mas, evidentemente, você tem que proteger aqueles que tiveram o máximo, não tiveram acesso à educação por falta de renda, por falta de... Enfim, falta de tudo. É só esse cuidado. Porque, senão, parece que a gente está se fazendo um discurso genérico, não. A gente está, especificamente, querendo fazer essa promoção. E, quando a senhora falava, eu me lembrava aquilo. Processos de seleção. Eu gosto de fazer uma... Voltar a 50 anos atrás. Os processos de seleção sempre foram os mais empíricos possíveis. Chegava na empresa, já aconteceu comigo, na minha história, pedia emprego, fazia entrevista. qual é o critério de uma entrevista? Empatia? Eu já fiz parte de banca, banco oral, na academia. É um horror. O exame oral foi banido nas escolas, porque tem uma característica da empatia. Alguém que você está entrevistando, já falou uma coisa, se você não gostou, você já tem má vontade. Então, a entrevista, quem entrevista, nessa entrevista, leva todo o seu preconceito em relação àquele que está sendo entrevistado. Aí tem os testes psicológicos, teste de roxado, não sei o quê, mas também vai ter aquele que interpreta os resultados. Evidentemente, um psicólogo, que também tem todos os seus preconceitos, porque está na sociedade como um todo. Eu estou voltando ao passado para mostrar. E tem um outro critério que vale nos dias de hoje, que vale para a empresa privada e vale para os cargos comissionados e outras tretas, que é o que indica. Quem botou o dedo, se for um dedo forte, tanto faz na empresa pública como privada, tem um privilégio. E um privilégio é uma discriminação. e se avançou para a inteligência artificial. Mas quem constrói a inteligência artificial é o ser humano. Então, aquele que construiu, ou aqueles que construíram, estão levando aspectos da produtividade, qualquer aspecto que você quiser, mas estão ali e não estão olhando que estão discriminando. Tempo de mercado e trabalho, como a senhora falou. Evidentemente que a mulher que teve dois, três filhos, vão correndo no mesmo tempo de trabalho que um homem, ela teve mais da disposição do mercado, menos da disposição do mercado do que ele. É como a senhora colocou, um processo discriminativo. eu me lembro quando eu estudava astrologia, a gente dizia que quem fazia serviço de rotina, os livros diziam, a seleção passava para escolher as pessoas do signo de virgem, que suportavam muito bem a rotina. Bom, se eu não sou de virgem, não sinto vertígio, como dizia a novela, eu já estou discriminado. Isso é uma bobagem imensa. Mas agora isso está acontecendo na IA. Está acontecendo com a IA. Bom, e a questão que eu tinha levantado é o seguinte, se isso são construídos por seres humanos, esses aplicativos, a Amazon, o deputado da Índia, ela não foi contratada por uma empresa nenhuma. A Amazon produziu o aplicativo e vende para quem quiser. Claro que as empresas para um aplicativo, ela abre assim, mande seus currículos e o aplicativo rapidamente vai varrer aquilo tudo e vai dizer, X, Y, Z são os mais aptos. Gastou um dinheiro para comprar o aplicativo, mas economizou na seleção e, segundo aqueles critérios, não tem melhor escolha, segundo aqueles critérios. Pode ser o mais absurdo possível. Então, o que é que precisaria ter? Esses aplicativos, antes de ir para o mercado, em um determinado país, tinha que ter, cá entre nós, uma junta que avaliasse se esse aplicativo, que participasse a Defensoria, o Ministério Público, instituições que avaliasse se aquele aplicativo não contém critérios discriminatórios. e, aí, nesse sentido, acabei aqui de receber, em Nova York, tem uma lei 144, que exige que empregadores que usam algoritmos de IAR, já lá já tem lei, para recrutar, contratar ou promover funcionários, envia os dados para uma auditoria independente para torná-los públicos. não é uma junta de revisão, mas é obrigado botar isso com transparência para que todo mundo olhe aquilo e bote a boca no mundo se tiver um item discriminatório. E por que eu estou falando isso? E essa era uma das perguntas que eu ia fazer. Porque o que a gente tem que buscar também aqui na CPI é como a gente pode aperfeiçoar a legislação federal, a legislação estadual, ou criar conceitos, critérios, etc., no sentido de diminuir essas possibilidades. Porque isso é inexorável que cada vez vai acontecer. Em Nova Iorque já ter uma lei aprovada, é sinal que lá já é uma rotina no processo de seleção. Então, esse é um aspecto. Só quero fazer as duas perguntas e a senhora responde as duas juntas. Como é que a gente pode avançar nesse sentido? Eu dei esse exemplo aqui porque eu recebi o exemplo da minha assessoria. Bom, e a segunda questão? Eu vi agora, e já abordamos isso aqui, na segunda-feira passada, segunda-feira agora, lançamento mundial do iPhone 15. Bonito, titânio, não sei o quê, enfim, câmaras sofisticadas, R$ 16 mil. Quem tem um telefone desse, a gente já viu aqui, e cometer crime cibernético, institucionalmente, os investigadores de crime cibernético não conseguem abrir celular, iPhone, por exemplo, que passe do 12 ou 13. Jamais conseguem acompanhar o avanço tecnológico, porque os processos licitatórios, estou falando do Estado, são impeditivos. Sim. Não são impeditivos, têm que ser criativos para vencer isso. nas regras atuais colocadas, isso tem uma grande dificuldade. Então, como é que a defensoria vê essa proteção de dados? Eu, a gente estava pensando, deputado, sobre isso. É porque parece que a gente só trabalha aqui na hora. Antes, eu fui um médico, médico tradicional, cardiologista. Tudo que a gente falava, computador, aqui tem uma pilha de cliente. Eu sou ali cliente há anos, homens, mulheres, etc. Também já vi isso na rede pública de saúde. É um banco de dados sobre aquela pessoa e não tem proteção nenhuma para entrar naqueles computadores dessas pessoas, esses charraques, vai entrar, vai varrer tudo. Você entendeu como é que ele está? Ali está o detalhe, que tem a sua conversa com o médico, medicamento, a doença que você tem, então, esse é um assunto que cada vez mais essa inteligência artificial vai capturar. E como é que a gente tem essa proteção desses dados? Eu fiquei surpreso, porque antes desse cardiologista que eu vou, o outro que eu tinha, deputado Marta Racha, morreu. e há um dia, passou uns três anos, deve ter feito isso com todos os clientes, eu recebi um tatatal de papel assim na minha casa, devolvendo tudo, ainda era no computador, ainda era no papel. Eu mesmo não sabia que ao longo da minha vida tinha falado aquilo tudo. Mas é uma riqueza enorme. Toda a informatização dos bancos de dados municipais, estaduais, da saúde, é uma realidade. Que proteção isso tem? Nenhuma. Nenhuma. Então, eu já falei demais. Doutora Lívia, e aí, deputada Dani, eu vou passar para a doutora Flávia e, ao final, passo. Então, doutora Lívia, por favor, para as considerações finais. Então, eu vou tentar começar sobre a questão da, como o deputado Luiz Paulo falou sobre uma espécie de junta de profissionais que seriam para serem utilizadas para o desenvolvimento dessas ferramentas tecnológicas ou desses critérios dos algoritmos, enfim. Quando a gente fala de algoritmo ou de inteligência artificial, a grande questão que a gente precisa atentar sempre é que, por ser algo, por ser uma fórmula matemática, a gente automaticamente tem a ideia de que aqueles critérios são critérios isentos. E, por muito tempo, essa ideia foi passada para a sociedade no sentido de que esses critérios, então, desenvolvidos a partir de uma ciência exata, eles eram critérios isentos. acontece que é exatamente o que o deputado Luiz Paulo acabou de falar, essas fórmulas matemáticas são criadas por seres humanos. E, como seres humanos, todos temos os nossos preconceitos, os nossos critérios pessoais, as nossas preferências e, como tais, perpetuamos desigualdades e discriminações. Então, quando eu falava na minha fala inicial sobre a necessidade da gente sempre, em qualquer desenvolvimento de qualquer ferramenta tecnológica, ter uma equipe multidisciplinar e, nessa equipe, ter profissionais especializados em proteção de dados, especializados em gênero, especializados em criança e adolescente, por exemplo, se for uma ferramenta direcionada a crianças e adolescentes, exatamente por isso. Na proteção de dados, a gente chama isso privacy by design, que significa privacidade por concepção. Então, a partir da concepção, do desenvolvimento de qualquer ferramenta tecnológica, a gente precisa garantir que essa ferramenta está respeitando a LGBT e também todo o nosso ordenamento jurídico, porque a lei geral de proteção de dados, ela fala sobre o controle de dados pessoais, mas existem outros parâmetros jurídicos que também devem ser observados na nossa legislação. Então, isso é realmente essencial. A lei geral de proteção de dados, ela fala sobre isso, sobre a necessidade da gente garantir a privacidade por concepção, ou privacy by design, desde, para todas as ferramentas tecnológicas. Então, elas, em qualquer, qualquer empresa de tecnologia, ela deve observar isso e eu considero até que em qualquer empresa, porque hoje em dia, a Defensoria, apesar de não ser uma empresa de tecnologia, ela desenvolve ferramentas tecnológicas. A gente tem aplicativo para atendimento, a gente tem o sistema verde e tudo isso, a gente tem que observar essas questões. Então, isso é um ponto que eu gostaria, eu acho que o senhor está correto. E, assim, mais do que isso, quando a gente fala sobre esses critérios discriminatórios, que a gente deve atuar para que eles não sejam propagados, e é exatamente o que a deputada Marta Rocha também falou, quando a gente fala de igualdade, se eu não me engano, eu acho que eu cheguei a falar rapidamente sobre isso, a gente existe no direito, quando a gente fala, igualdade material e formal. Então, no direito, a gente sempre quer a igualdade material, que é exatamente a gente tratar os iguais de acordo com as suas especificidades ou desigualdades. A gente não pode dizer que eu sou igual à Flávia, embora sejamos mulheres, somos diferentes, temos necessidades diferentes, então, ainda que sejamos duas mulheres, a gente necessita que critérios utilizados em qualquer área da nossa vida não sejam discriminatórios. E aí, falando sobre a utilização de ferramentas tecnológicas no poder público, que eu acho que era o que o senhor gostaria de saber, e aí eu vou trazer um pouco da minha experiência na defensoria, embora seja pouca, mas a gente já passa um pouco por isso, a gente sabe que no setor público a gente tem orçamento limitado, a gente tem todos os controles necessários de lei de licitação, enfim, e, por outro lado, essas ferramentas são extremamente onerosas. E é assim, é isso, tudo que é novo necessita mais despêndio de dinheiro e vão ser mais onerosas. infelizmente, a gente não tem muito como sair dessa questão de ser caro e muito difícil de ser adquirido. Na defensoria, por exemplo, o que a gente está tentando fazer é realmente adquirir algumas ferramentas tecnológicas, principalmente de segurança da informação, que não permitam o vazamento desses dados e a utilização desses dados de forma errada, porque a defensoria armazena muitos dados, imagina se um, Deus me livre, eu nem gosto de pensar nisso, mas se alguém um dia pensa em entrar no sistema verde da defensoria e pegar aqueles dados. Esses dados são valiosíssimos para o setor privado. Então, a gente tem que começar a pensar e investir nisso. Não sei nem se é o futuro, eu acho que é hoje, é o presente. A gente tem que começar a fazer isso e, no setor público, essa área de tecnologia e proteção de dados, não adianta, você tem que ser muito criativo. A gente tem que utilizar, às vezes, ferramentas que fazem só uma função, mas aí, com alguma criatividade, você consegue fazer com que aquela ferramenta seja utilizada de uma forma mais abrangente. É claro que podem ser desenvolvidas iniciativas no sentido de que essas ferramentas tecnológicas, especialmente para segurança de dados e de dados sensíveis, sejam fornecidas ao poder público de forma menos onerosa. E aí, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo aos poucos. Mas, na defensoria, o que eu posso falar é que a gente, óbvio, a gente tem que contratar ferramentas tecnológicas, porém, o que a gente usa diariamente é a criatividade e a possibilidade, realmente, de várias cabeças pensando e tentando resolver esses problemas que são realmente bem difíceis de serem resolvidos no dia a dia. Obrigada, doutora Lívia. Então, eu vou passar para a doutora Flávia Nascimento, nossa queridíssima defensora pública. Acabei de falar para a doutora Lívia que eu tive muita dificuldade de aceitar a representação da medida protetiva sem o registro de ocorrência, mas estou progredindo. A gente vai conversando, vai ajustando, vai ajustando, para fornecer ao final a maior segurança. Isso, exatamente. A doutora Flávia tem 20 minutos e pedindo que também não esqueça da pergunta da deputada Índia Armelal sobre o de day after após o registro. Com certeza teremos mais. Mas já encaminhar essa pergunta. Obrigada, obrigada, deputada Marta Rocha. Faço uma saudação aqui inicial à deputada Marta Rocha, sempre pautando a empresa de essa CPI, sempre pautando sistemas relevantes para a redução das discriminações e, sobretudo, das violências contra as mulheres. A deputada Índia Armelal, ainda não tive a oportunidade de participar de nenhum ato formal com a senhora. A deputada Dani Monteiro, deputado Luiz Paulo. Cumprimento também as demais pessoas que participam desse ato. Agradeço sempre esse convite à Defensoria, a oportunidade de a gente contribuir. O nosso chão de fábrica tem muito a contribuir com todos esses debates, porque a gente lida com essas discriminações cotidianas, essas violências cotidianas, e, a partir dessa nossa experiência, a gente tem muito a contribuir. E eu agradeço sempre essa lembrança, peço desculpas até pelo meu atraso hoje, eu venho lá de Niterói, hoje teve uma complicação na ponte, eu preparei aqui uma fala, mas eu vou pedir licença para, primeiro, falar um pouco sobre o trabalho da Defensoria na Defesa dos Direitos das Mulheres, porque eu acho que é a primeira oportunidade, como eu disse, de estar aqui com a deputada Índia Armelau para ela entender um pouco a dinâmica do nosso trabalho. A gente tem essa missão constitucional de promoção e defesa dos direitos humanos, de promoção, sobretudo, dos direitos humanos das mulheres, e a gente tem uma atuação muito contundente aqui no Estado do Rio na defesa dos direitos das mulheres de um modo geral. Muito antes da existência da Lei Maria da Penha, a Defensoria aqui do Rio tem um núcleo especializado que a doutora Lívia já mencionou, que é o NUDEM. Ele, ano passado, completou 25 anos, então, quase 26 anos, em novembro, a gente completa 26 anos atuando nessa linha de frente. Esse núcleo é uma referência para o Brasil inteiro, todas as defensorias criaram órgãos nos moldes do núcleo daqui do Rio de Janeiro, e ele foi criado justamente porque no nosso atendimento cotidiano, nos núcleos de primeiro atendimento, se percebeu que determinadas mulheres que buscavam o nosso serviço estavam numa condição diferenciada, porque vivenciavam a situação de violência nas suas relações íntimas e de afeto. E isso demandava um atendimento diferenciado. Embora todos e todas tenham direito de acessar os serviços da defensoria, a gente precisava ter um atendimento diferenciado para esses casos. Então, se criou esse núcleo para atender, nos casos de direito de família, as mulheres que buscavam o nosso serviço, para que elas tivessem uma resposta mais rápida. A gente sabe qual é o impacto da demora do acesso à justiça na vida das mulheres que estão em situação de violência. Então, a defensoria, enquanto uma porta de entrada para as mulheres que estão em situação de violência, providenciou a criação desse núcleo, que, ao longo dos anos, ele foi ampliando a sua atribuição. A gente atua principalmente nos casos de violência doméstica familiar. A gente distribui todas as demandas de família, todas as demandas relativas à violência doméstica familiar, medidas protetivas de urgência autônomas, quando a mulher não vai à delegacia de polícia e precisa acessar esse sistema de garantias da Lei Maria da Penha. A gente pode, hoje em dia, ter uma alteração na Lei Maria da Penha que já garante, não deixa dúvidas quanto a essa possibilidade. E outras demandas. Desde 2011, eu atuo num órgão exclusivo de assistência às vítimas de violência doméstica familiar na comarca de São Gonçalo. Eu sou titular desse órgão. Em 2018, eu fui afastada para esse cargo da gestão, que é a Coordenadoria de Defesa dos Direitos das Mulheres. Então, a gente tem no âmbito, na estrutura de governança da Defensoria, um órgão que pensa as questões de gênero, não só para dentro da Defensoria, para as mulheres defensoras, as servidoras, as residentes, as questões burocráticas que a gente tem que tratar, que podem ter uma consequência, como a doutora Lívia já nos trouxe, de fomentar alguma desigualdade de gênero. A gente está ali também prestando assessoria e colaborando para esses debates internos, como a gente também tem essa função de subsidiar o trabalho dos defensores e defensoras lá na ponta, nos órgãos de atuação. Feita essa longa introdução, eu parto desse lugar de 2011, quando eu assumi o órgão de defesa dos direitos das mulheres em situação de violência doméstica. Em 2011, a gente não cogitava essas formas de violência nos meios digitais. Isso tudo era uma novidade. Eu sou uma defensora do século passado, eu ingressei na Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro em 1999, uma época que o telefone celular ainda a gente chamava de tijolão, não tinha essa facilidade de a gente entrar no mundo virtual num aparelho tão pequenininho. A gente, hoje em dia, acessa, inclusive, uma legislação de outro país, uma legislação internacional em segundos. E, nesses 12 anos de trabalho específico com os direitos das mulheres, eu tive essa oportunidade de ver o impacto do avanço das novas tecnologias na vida das mulheres, na vida da sociedade e, sobretudo, na vida das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E aí eu posso até falar que não só na vida das mulheres em situação de violência doméstica e familiar, mas na vida das mulheres de um modo em geral, porque a gente se depara com casos de violência no meio cibernético, nos contextos das relações íntimas e de afeto, e também a gente se depara com a violência de gênero fora do contexto das relações íntimas e de afeto. E esse espaço virtual tem se revelado um ambiente muito fértil para a produção dessas diversas violências. De uma forma muito... Assim como o avanço tecnológico é rápido, a criatividade para transportar essas violências da vida cotidiana, da vida real, transportar e transformar essas violências para o mundo virtual, isso foi muito rápido. Então, o que eu preciso chamar a atenção, que, sobretudo, há violência simbólica, considerando que a forma que essa violência se manifesta é pela linguagem, pelos símbolos de dominação vexatória, fragilizando mulheres e meninas. Vários dados revelam que mulheres e meninas são as maiores vitimizadas por essa forma de violência. Quando a gente vai pensar numa violência moral praticada no ambiente cibernético, o impacto na vida de uma mulher é diferenciado do impacto de uma violência moral contra um homem, praticado contra um homem. Uma exposição íntima não consentida, eu não gosto de chamar de pornografia de vingança, uma exposição íntima não consentida de uma mulher, o impacto na vida dela é diferenciado do impacto na vida de um homem. Vários casos, vários casos públicos de divulgação íntima não consentida que a gente teve ciência, de homens e de mulheres, e o impacto na vida das mulheres foi muito mais perverso, muito mais cruel. Então, a gente vem percebendo que, desde que essas novas dinâmicas de violência foram surgindo, inclusive, com crimes já previstos no Código Penal, podem ser praticados nesse espaço virtual, a ameaça, os crimes contra a honra, mas muitos crimes foram surgindo a partir dos casos reais que vinham a público, que se tornavam públicos. como, por exemplo, a própria importunação sexual, a própria divulgação de imagem, divulgação não consentida. E aí, a gente tem várias leis que foram aprovadas desde 2012, tratando, e algumas dessas leis tratam da dimensão de gênero dessa forma de violência. E aí, eu queria chamar a atenção que, assim como a Lei Maria da Penha ganhou um nome de mulher em referência a um caso emblemático, de violência contra a mulher. Algumas dessas leis também ganharam nome, receberam o nome de mulheres que foram vítimas dessa forma de violência. E aí, são muito conhecidas, são muito famosas, a Lei Carolina Dickmann, a Lei Rose Leonel, imagino que todas conheçam o caso dessa jornalista, e a Lei Lola, que foi o caso de uma influenciadora digital, uma comunicadora, que sofria ataques constantes em razão do conteúdo que ela comunicava. É uma mulher feminista e, a partir desse entendimento dela enquanto mulher e enquanto comunicadora, ela passava a ser agredida pelas ideias dela. E o que eu acho importante dessa lei é que ela surgiu a partir de um debate da dificuldade de se investigar esses casos. Sabe, deputado Luiz Paulo, a sua fala foi muito oportuna e a doutora Lívia complementou, porque isso é uma realidade que a gente se depara no nosso cotidiano, no atendimento a essas mulheres. Então, já aproveitando até para responder, a gente atende as mulheres, faz esse primeiro atendimento no NUDEM. Todas as ações que são distribuídas, especificamente sobre casos de violência virtual, podem ser medidas protetivas ou medidas cautelares do Código de Processo Penal, quando não é um caso de violência doméstica familiar. Mas a gente também distribui ações indenizatórias. A gente busca não só a proteção da mulher, mas a responsabilização cível. A responsabilização criminal muitas vezes vai ficar a cargo do Ministério Público, acredito que já tenham falado sobre isso. E, depois de distribuídas essas ações, essas mulheres são acompanhadas pelos órgãos da Defensoria junto às varas, seja uma vara cível, seja um juizado da violência doméstica familiar, ou até mesmo uma vara criminal. E aí, especificamente, vocês podem me perguntar, assim, mas qual o caso fora do contexto íntimo, das relações íntimas e de afeto? Nós tivemos um caso muito emblemático e a gente percebe que essa dinâmica de violência vem se propagando. Acredito que todas e todos conheçam o caso, que até tem um projeto de lei nessa Casa Legislativa, que faz referência a essa violência sofrida por professoras pesquisadoras da UFRJ, que desenvolveram uma pesquisa sobre mortes violentas de mulheres lésbicas, e elas cunharam esse termo lesbocídio para identificar esse fenômeno social que produz a morte violenta de mulheres. Elas fizeram uma pesquisa a partir de fatos públicos, de fatos noticiados na imprensa. E pessoas que não gostaram do conteúdo daquela pesquisa simplesmente não se manifestaram contrariamente, não manifestaram que não gostaram dessa pesquisa, não vão acompanhar isso aqui. Não. Um sujeito em específico criou um blog para exclusivamente produzir uma campanha difamatória daquele conteúdo, daquela pesquisa, e contra aquelas professoras em específico. E, a partir daí, essas professoras buscaram, judicializaram, buscaram as vias judiciais para que ele parasse de produzir esse conteúdo difamatório, mas ele não só não parou, quanto ele começou a insuflar os seguidores para que produzissem violência contra essas professoras. Então, ele, propriamente, não ameaçava as pesquisadoras, mas ele sempre divulgava um card de um evento e falava assim, olha, vai ter esse evento aqui, vamos todos lá, vamos nos manifestar. E aí, as respostas a essas chamadas eram sempre muito violentas. Vamos todos, vamos armados, vamos com faca, hoje o sangue vai rolar. e isso, obviamente, começou a ter um impacto, causar um abalo psíquico nessas profissionais quando elas eram convidadas a apresentar essas pesquisas em espaços acadêmicos e até mesmo na Escola da Magistratura aqui do Rio de Janeiro. E foi assim que elas chegaram à Defensoria Pública, mais especificamente à ONUDEM, buscando a proteção, simplesmente para poderem divulgar o conteúdo da pesquisa acadêmica delas. E aí, elas fizeram um termo circunstanciado de perturbação da tranquilidade, que é uma contravenção penal. O tratamento penal para esse fato, a deputada Marta Rocha como delegada sabe que é muito incipiente, é muito desproporcional ao abalo psíquico que causou nessas pesquisadoras. Então, aqui a gente tem especificamente uma violência de gênero que foi produzida pelo ambiente virtual. com relação à violência doméstica familiar, os nossos casos mais comuns são de divulgação não consentida de imagem íntima, ameaça de divulgação dessas imagens, criação de perfil falso, isso é muito recorrente, imagens íntimas da mulher são descontextualizadas, o sujeito cria um perfil falso na rede social com contatos dessa mulher, contatos da família, anunciando serviços como se elas fossem prostitutas. Eu tive um caso em São Gonçalo que o sujeito conseguiu, inclusive, acessar, enviar mensagens como se fosse do próprio WhatsApp da mulher. E aí, assim, eu sou uma defensora do século passado, a doutora Lívia falou da diferença entre a gente, eu tenho muita dificuldade de lidar com os meios tecnológicos e acho que isso aí já entra até num ponto que o deputado Luiz Paulo falou assim, a necessidade que nós que atuamos temos de nos capacitar e nos atualizar também para essas novas dinâmicas. A senhora não é do século passado, a senhora é analógica. Perfeito, deputado. Eu vou me apropriar agora desse discurso e vou usar, eu sou analógica, muito bem, mas não falho, eu funciono em todas as áreas de atuação, aí a gente consegue atuar. E ele enviou, a mulher descobriu essa situação porque alguns homens começaram a respondê-la, querendo marcar um programa e ele colocava não só o contato dela, mas o contato dos pais dela, o contato dos avós dela, colocava o endereço da casa dela, então essa mulher ficou extremamente exposta, isso em 2017, antes de eu sair para a coordenação. E aí, naquela época, eu não conseguia imaginar como o sujeito conseguia acessar o WhatsApp para enviar mensagens como se fosse a própria pessoa. E aí a gente já lida com essa dificuldade e uma outra dificuldade. Como provar? A gente tem a materialidade do crime, está ali. Agora, como provar a autoria daquele crime? E aí eu faço referência, eu volto a falar da Lei Lola, porque a Lei Lola prevê, ela passa, transfere a atribuição para a investigação desses crimes, dessa misoginia na internet, em razão das ideias das pessoas, do conteúdo que a pessoa compartilha, atribui essa investigação à Polícia Federal, porque a Polícia Federal tem mais meios, dispõe de mais meios, mais ferramentas para investigar adequadamente. No entanto, essas violências sexuais no ambiente virtual continuam sendo de atribuição da Polícia Civil. e a gente sabe de toda dificuldade da Polícia Civil lidar com isso, justamente pelo que o deputado Luiz Paulo falou, pelo que a doutora Lívia falou, quanto às nossas instituições, os entraves burocráticos contribuem para dificultar essas investigações. A gente precisa passar por um processo licitatório para comprar equipamentos de ponta capazes de investigar um sujeito que provavelmente está praticando crime e que tem um equipamento de última geração. Como a gente vai disputar esse território, esse espaço com os sujeitos que praticam essa forma de violência? Então, essa reunião, essa CPI, a gente precisa fazer um diagnóstico de qual é a situação atual, de que forma as instituições estão lidando, mas a gente precisa trazer as grandes dificuldades que a gente se depara. Uma outra dificuldade que as minhas colegas e meus colegas me trouxeram foi com relação e em continuidade a esse problema da autoria, a identificação do IP, do computador que é utilizado. Eu imagino que o Ministério Público tenha trazido essa questão também, porque a gente consegue garantir a proteção dessa mulher, mas a gente não consegue garantir a responsabilização criminal desses agressores. Muitas vezes, a gente não sabe quem é, ela sabe que foi ele, porque ela sabe que só ela e ele tinham acesso a determinadas imagens, mas como comprovar que ele que compartilhou e disseminou essas imagens é uma grande dificuldade. Então, o que as minhas colegas e meus colegas me trazem é isso, a gente atende mulheres que estão esgotadas, porque essas imagens não se apagam, essa folha de papel antigamente imprimiam várias imagens, xerox, mimiógrafo, o que fosse, e dividia, jogava papel em praça pública, mas aquilo ali ia se perdendo no tempo, ia apagando, ia se rasgando, se deteriorando. As imagens, ainda que a gente peça para retirar, retira hoje, mas alguém já printou aquela imagem e já está disseminando em outros ambientes. E aí é uma grande dificuldade que essas mulheres enfrentam de o tempo todo reviver essa violência. Na verdade, não é nem reviver, é novamente ser vítima daquela violência. Ela o tempo todo, é uma violência que vai se perpetuando ao longo do tempo. Então, acho que, basicamente, eram essas dificuldades e esses problemas do nosso cotidiano que eu queria trazer. E, como a gente gosta sempre de ser propositiva, eu trago aqui um ponto que eu fui buscar dados, o que a gente tem de dados oficiais sobre essas violências cibernéticas. Diversos institutos produzem pesquisas, a agência Patrícia Galvão tem uma pesquisa, a gente tem dados espaçados. e aí eu gosto, tenho muito orgulho de falar que o Rio de Janeiro produz um documento, o Instituto de Segurança Pública produz o dossiê Mulher a partir de dados oficiais da Polícia Civil, agora também da Polícia Militar, dos chamados do 190, sobre as violências contra as mulheres. E aí eu fui lá ver o que a gente tem. O dossiê Mulher, a gente já está no... Existe desde 2005. Desde 2005 e o último foi o do ano passado, de 2022, com dados de 2021. Agora está para ser lançado o de 2023. E aí, em 2000, dados de 2021, com todas essas legislações, já tipificações de determinadas condutas, o que a gente tem sobre dados de violência cibernética? O único dado é sobre a exposição íntima não consentida. Só esse. E aí, assim, eu não estou apontando isso como uma falha, mas talvez a gente precise, porque a gente sabe que no nosso cotidiano a gente vê que muitas ameaças, e um detalhe, a gente tem dados sobre descumprimento de medida protetiva. Muitos descumprimentos de medida protetiva são pelo meio virtual. Então, a gente precisa saber, seria muito importante que talvez os registros de ocorrência tivessem um marcador objetivo sobre o ambiente que foi praticado, essa violência. Essa violência foi no ambiente virtual, para que o sistema já coletasse ao final e facilitasse, até para que no Doce e a Mulher a gente, no futuro, tenha esse marcador. Acho que isso seria muito importante na formulação, para a gente ter um panorama, um diagnóstico, inclusive, para formular políticas públicas de prevenção a essa forma de violência. Espero ter contribuído e estou aqui à disposição. Agradecendo à doutora Flávia, eu quero fazer duas considerações e, em seguida, passar para a deputada Índia Armelão. Primeiro, doutora Flávia, eu queria dizer que, logo no início, quando nós ouvimos a Polícia Civil, ficou claro que nós precisávamos alterar exatamente a coleta de dados. Porque, hoje, na medida em que você não tem um marcador específico de crime virtual, você coloca apenas ameaça e, aí, o que vai acontecer? Você vai ter que obrigar a olhar todos os registros de ocorrência para verificar se foi coletado no ambiente virtual. Então, isso foi logo o primeiro dado que surgiu. Na linha do que a doutora Lívia falou, nós também temos dificuldade na aquisição dos equipamentos. Isso ficou muito claro aqui na fala dos profissionais da Polícia Técnico-Científica. E, também, na questão desse ímpeto da mulher de fazer, imediatamente, a solicitação da retirada da imagem, como a gente não tem o equipamento adequado, você retira a imagem, mas você não perpetua a materialidade. Então, isso vai até nos obrigar a fazer um contato do deputado dos pagos, foi para uma agenda já no TCE e a gente já pediu uma agenda ao TCE para conversar com o TCE no sentido da... Claro que a gente não vai fazer aqui a apologia da ausência de licitação, evidente que não, mas que haja uma interlocução para que esses processos sejam mais rápidos, porque o que está acontecendo é que, quando você consegue finalizar o processo licitatório, aquela ferramenta já não te serve mais. Então, isso tudo já está sendo coletado aqui pela CPI. E aí, eu vou fazer uma ponderação e vou passar para a deputada Índia. É o seguinte, num determinado momento, fazendo uma analogia aqui com a violência contra a mulher fora do meio digital, se verificou que era importante buscar a reconstrução da mulher, e aí os advogados, a defensoria principalmente, começou a questionar a possibilidade de buscar a reparação física daquele ferimento. Então, a gente via, por exemplo, o homem que ia direto ao rosto da mulher, usava uma guimba de cigarro para deixar uma marca. Então, como medida também compensatória, digamos assim, foi buscado também a possibilidade desse homem arcar com a cirurgia plástica daquela mulher. Então, eu queria que, na rodada das respostas das perguntas, a senhora falasse um pouco dessa questão do dano moral, que eu achei superinteressante. E se a gente pode, por exemplo, ter uma informação um pouco maior, se a resposta ao dano moral é mais rápida do que da resposta à apuração criminal, se está tendo um êxito, e porque acho que fazer, porque há um dano moral efetivo aí, e que também não pode ser esquecido com apenas a, com apenas não, ainda que se tenha punição no âmbito criminal, mas ter esse olhar para o dano moral, eu também achei bem interessante, queria pedir que falasse um pouco mais sobre isso. deputada Índia Armelal. Ela praticamente respondeu, porque eu ia perguntar, porque ela falou que no caso da Lula foram os ataques de rede, e a gente tem ataques diferenciados, tem os ataques de mensagens, e-mails, e a gente tem os ataques de mensagem Instagram, TikTok, vocês não conseguem diferenciar esses dados para ver de onde vêm os ataques de gênero, por exemplo, a senhora postou uma foto, a senhora teve vários ataques, a gente não tem essa relação de quantos homens atacaram, quantas mulheres atacaram, vocês não produzem isso? Porque são ataques diferentes, quando a gente tem a mensagem, a vingança, sempre, a maioria das vezes é o parceiro, mas na rede, como a gente foi o caso da Lula, a maioria das vezes não é o parceiro, e sim pessoas que são contrárias, e na maioria das vezes acontecem de serem mulheres. Eu queria saber se a senhora tem, ou se é uma boa ideia para você, porque eu acho legal, a gente tem simão de dados para poder ver, não, aqui a gente pode fazer essa prevenção aqui porque o ataque é diferenciado, aqui a prevenção é desse jeito porque o ataque é diferenciado, vocês têm alguma ideia? Porque a senhora falou que só tem um dado, não é? Posso responder? É, muito interessante essa sua abordagem, deputada, porque esse fenômeno que a gente vem percebendo, ontem até alguns colegas comentaram sobre isso, isso que foi feito com relação a essas pesquisadoras, agora tem surgido com relação às medidas protetivas de urgência, olha que, como é difícil a gente acompanhar essa dinâmica do mundo virtual, sujeitos que recebem intimação de medida protetiva, eles correm para a rede social, publicam essa medida protetiva e escrevem um conteúdo difamatório da mulher que pediu a proteção, que em tese foi vítima de uma violência doméstica familiar, um processo que está em segredo de justiça para a proteção inclusive da mulher, ele já começa violando esse segredo de justiça. E, quando ele faz isso, ele inflama outras pessoas, os seus seguidores, e aí são diversos seguidores que, isso é um gatilho, vários começam a comentar, a falar e a produzir mais violência contra a mulher. é uma dificuldade de identificar cada seguidor desse. A defensoria não tem como produzir esses dados, mas a gente lida com esse problema na vida real. A gente teve um caso específico que o sujeito que respondia pela ação, pela prática do fato, ele também criou um blog simplesmente para promover uma campanha difamatória contra a vítima. Foi um caso muito emblemático que circulou na imprensa, muito divulgado, com imagens. Os fatos, a materialidade do fato, acho que o Brasil inteiro viu quando circulou na imprensa. E ele criou um blog para contestar aquelas imagens, para contestar aquele fato e produziu uma campanha difamatória. E ali eram milhares de seguidores com... Desculpa, como... Os perfis tinham nomes que não identificaram, uma dificuldade enorme de identificar. E aí, na época, essa vítima tinha advogado particular que entrou com uma queixa crime genérica, contra o sujeito e mais todas aquelas pessoas que comentaram, porque ele levou todo o conteúdo dos comentários. Mas a gente teve que... De fato, ia ser muito difícil a responsabilização penal, porque a gente tem que identificar a pessoa que praticou, tem que indicar a autoria. A gente não pode indicar simplesmente um perfil que a gente não sabe quem é que está por trás daquele perfil. Como a senhora muito bem disse, o fato de estar escondida aqui atrás de uma tela, atrás de um... Dá muito poder. Dá muito poder. pessoas que, na vida real, não teriam coragem de fazer isso, praticam esses fatos. Só uma pergunta. Na linha do que a deputada Indy Armelal perguntou, a Defensoria Pública produz algum tipo de estatística ao final do ano que a gente possa anexar da produção sobre o foco violência cibernética? Um relatório, alguma coisa? Não, específico com relação à violência cibernética, não. Como a doutora Lívia falou, a gente tem os dados dos atendimentos no sistema verde, mas não diferencia o fato típico que foi atendido. A doutora Lívia nem sabe disso, mas a gente tem conversado com a Defensoria... A gente tem conversado com a Defensoria Pública do Ceará, que criou um sistema específico para o NUDEM do Ceará que a gente achou excelente. e aí a gente consegue inserir vários marcadores, vários dados para a gente ter um diagnóstico do atendimento com relação à violência doméstica familiar. Podia passar o telefone para a gente? Para a Defensoria de quem faz isso? Porque a gente pode fazer uma conversa virtual e conhecer esse novo sistema. Eles já até disponibilizaram, falaram que podem fornecer esse sistema para a Defensoria do Rio. A gente está em tratativas, conversando, para implementar inicialmente no NUDEM e tentar adaptar para os órgãos de atuação nos visados da violência doméstica familiar, porque a gente acha importante não só ter os dados do NUDEM, que faz o primeiro atendimento, mas os que acompanham. Posso complementar? Pode. Só um minutinho. Eu vou me retirar ao meio-dia. Todos nós. 15 para o meio-dia. Só para implicar, deputada. A Defensoria, caso tenha, poderia ceder a CPI casos do Rio de Janeiro que a Defensoria agiu, que o cidadão que praticou essa violência cibernética tenha sido denunciado, condenado, esteja cumprindo pena, porque eu acho que esse efeito de divulgação seria excelente. que eu desconheço. Mas acho que não é possível. Eu vou deixar essa pergunta aqui para a nossa encarregada de dados, que a Defensoria faz um trabalho muito sério desde o início da vigência da LGTB para tratamento de dados e a gente segue a risca as orientações da nossa encarregada de dados. o fulano, que aí não é mais que está condenado, é tudo por fulano, fez isso, foi investigado, condenado. Posso dar uma sugestão, deputado? Eu acho que seria interessante não a gente identificar os casos, mas a gente ter dados sobre quantos processos aconteceram, quais têm sido, quais são as respostas do sistema de justiça a esses fenômenos, dados genéricos, não específicos. Acho que isso seria interessante. Primeiro, bom dia. Eu quero ter dúvidas também quanto à oportunidade, sim, mas quanto à possibilidade do atendimento. Primeiro, me desculpar pelo atraso que eu estava representando a Assembleia Legislativa em um outro encontro, um evento, e aí fiz minha parte lá, fiz meu discurso, falei que preciso ir porque tenho um compromisso na CPI, por isso que eu cheguei a esse horário. Mas, pelo que entendi, o que o deputado Luiz Paulo trouxe no sentido de informação de dados, é se já há alguma... A partir da... O indivíduo pegou lá a medida protetiva e publicizou o indivíduo. Eu não estou nem olhando aqui os que foram lá comentar, criticar, descer a malha, que faz muito isso. porque eu já tive postagem minha como parlamentar de posicionamento meu, que todos os meus votos eu digo na maioria quando é polêmico o que eu estou fazendo e muita gente do outro lado não... Isso é normal na democracia, aceita, não aceita, concorda, não concorda. O que é ruim é xingar vocês, culachar, escrotizar. Isso aí, você dá o seu posicionamento, isso é natural. e aí alguns que me xingaram, todos os que eu peguei e a minha equipe pegou para a gente fazer uma denúncia, todos eram perfis que criaram naquele momento só para me xingar. Todos. Não tinha um... seguidores, um, zero, tudo o perfil que foi criado só para aquele fato específico. Esse é um ponto que eu identifiquei, a gente vem identificando com o crescimento das redes. E o deputado trouxe a questão de se já houve, publicizou, o indivíduo já quebrou ali, já descumpriu o segredo de justiça. Já houve casos de dar prosseguimento e ter esse indivíduo já responder processualmente e ser condenado. Esses dados, para a gente, é importante. Porque ele já... Criou-se a rede, deputada Marta Rocha, Índia, Dani e o deputado Luiz Paulo. Desde que se criou essa grande rede, que era um computador quase o tamanho dessa sala, e que se foi avançando nesse sentido, a grande preocupação é que criou a rede, mas não se criou um rastreamento como se a rede fosse o quintal da casa de todo mundo, que ele quer fazer o que quer, eles e elas querem fazer o que quer, sem que haja punição. Ah, eu quero destruir alguém, matar alguém, porque mata em vida. As redes têm matado pessoas em vida. E vai lá na rede, porque não vai dar nada, não tem como rastrear, porque é uma rede mundial. Às vezes, os ataques não estão vindo nem do próprio país. Está vindo lá de fora, que é uma rede, realmente, de ataques. Então, seria importante esses dados de condenações desses indivíduos que já vêm de cara. A gente sabe que ali a ponta, que é os que atacam, fica um pouco difícil, porque falta mecanismo, falta um monte de coisas, equipamentos para esse tipo de ação. Mas as condenações seriam importantes para a CPI. Eu vou passar para a deputada Dani, e aí a senhora faz a rodada final de perguntas. Eu só quero fazer uma ponderação, doutora Flávia, e aí também doutora Lívia. Obrigada, deputada Luiz Paulo, que tem outro compromisso. Obrigada, Luiz Paulo. Eu consigo entender o que a deputada Tia Ju e o deputado Luiz Paulo falam, mas eu acho o seguinte, eu acho que a divulgação também passa pelo consentimento da própria mulher, que pode não querer, embora tenha sido objeto. Então, eu acho que o que a gente está pedindo aqui, que eu acho que é muito oportuno, é se a defesa... Já vou deixar o pedido para que a senhora nos encaminhe. Se é possível, por exemplo, tomando como base os dados de 2020 e 2021, a gente ter dos dados atendidos pela defensoria, especificando os crimes, o resultado, e se foi possível, que foi a ponderação feita pela deputada Índia, a identificação daquele autor, ou daquela autora, se for o caso, e qual o instrumento, se foi TikTok, se foi mídia, se foi página, se foi por zap, e só para a gente ter uma dimensão de grandeza desse tipo de crime, e pedindo para passar o desenho, perdão, o telefone da Defensoria Pública do Ceará, porque eu acho que vale a pena até a própria Polícia Civil uma conversa com eles, porque já tem ali um mecanismo pronto para a gente identificar. Deputada Dani Monteiro. Obrigada, deputada Marta. Acho que dizer que essa CPI está cada vez mais estimulando os debates. Já estava aqui com a deputada Índia traçando perfis de rede, enfim, agradecer novamente a ideia de Vossa Excelência trazer essa CPI para cá, porque tem feito a Lerge atualizar necessários debates. Agradecer aqui a doutora Flávia, a doutora Lívia, que a Defensoria Pública é uma parceira inestimável aqui dessa casa, é da Comissão de Direitos Humanos, mas também da Comissão de Defesa do Consumidor, da mulher, das próprias deputadas aqui que, por vezes, buscam a Defensoria. Todas nós sabemos no mínimo dez nomes de Defensores Públicos. Doutora Flávia, então? Doutora Tia Ju, todo mundo aqui sabe o nome de muitos. Podemos passar no teste, fazer esse testezinho. Mas eu queria aproveitar justamente esse espaço, que eu acho que a nossa CPI tanto ela funila a temática, como também ela abre um universo de temas que a Lerge precisa debater. E aí eu queria trazer alguns temas aqui para esse debate, porque, quando a gente fala de dados, e vamos lá, tem dados que eram produzidos pelo Estado. Identidade, CPF, documentação, no geral. Aí você começa a ter os dados pessoais biométricos. Até então, os dados que a gente utilizava como biometria, os dados que a tecnologia vem nos ajudando a produzir, íris, retina, tudo isso envolve o consentimento das pessoas, envolve o reconhecimento. Você vai lá renovar a sua CNH, você sabe que o Detran está coletando a sua biometria. Então, tem essa anuência. No entanto, quando a gente fala desse reconhecimento, dessa produção de dados biométricos remotos, você tem uma produção que beira o não consentimento. E aí eu acho que um demarcador importante, a Lerge precisa debater por quê. Dados hoje geram lucro. Gerar lucro, tem uma exploração comercial disso. existe um mercado enorme da inteligência artificial, da produção de dados que rende bilhões. Estimativas da China, que é quem monopoliza esse mercado hoje, é que até 2030 esse mercado de produção de dados biométricos não consentidos gera em torno de 150 bilhões de reais anuais. Ou seja, a Lerge precisa debater porque se gerará lucro, gerará cadeias produtivas, empregos, ou seja, nós precisamos produzir política pública em relação a isso. Segundo, o uso dessas tecnologias pelo próprio Estado. E aí eu queria destacar a segurança pública e a educação para a gente refletir sobre. Quando a gente fala da educação no momento da pandemia, houve um crescimento enorme dos aplicativos tecnológicos e os dados sensíveis dos nossos jovens, os dados que são produzidos ali no âmbito desses aplicativos. Eu aprovei aqui na casa uma legislação para proibir a comercialização desses dados. Mas é uma temática. Em Goiás, por exemplo, já há câmera de reconhecimento facial nas escolas. Quando a gente fala da segurança pública, é um grande debate desde as câmeras de reconhecimento facial, e a gente está vendo isso agora no caso de São Januário, nas caínas aqui lutadoras também pela reabertura de São Januário. mas tivemos também no caso das câmeras corporais dos policiais e não é um debate fácil. Não é. Não é porque o mundo está dividido sobre esses debates dessa produção de dados. A gente tem que entender que essa produção massiva, sem consentimento, ela gera uma distorção da nossa democracia e a gente tem que estar preparado para esse caminho se essa for a nossa decisão. o Estado americano tem em torno de 640 milhões de imagens de americanos em situações que não há nenhum cometimento de ilícito ou crime. O que serão feitas dessas imagens? E aí você tem situações, e acredito que isso é, por exemplo, do interesse de deputada índia, própria deputada Marta, estados como a Califórnia proibiram as câmeras corporais dos policiais porque produz dados de uma forma que o poder público ainda não tem como controlar. em contrapartida também, estados como Nassi, Marsella, na França, proibiram o uso nas escolas, inclusive multaram na Suécia, houve multa para as escolas que permaneceram com a tecnologia. Então, tem estados como Berkeley, São Francisco, Oakland, Califórnia, Samirville, Massachusetts, nos Estados Unidos que proibiram o uso da tecnologia de reconhecimento facial que produz esses dados biométricos remotos em massa. Nos Estados Unidos tem uma baixa assinatura de 150 mil assinaturas de mais de 70 organizações. Então, é um debate que divide opiniões. Tem estados como capitais, como Londres, por exemplo, as pessoas acham também que, justamente pela China monopolizar o mercado, ela é a que mais tem essa tecnologia ou que ela está apenas em países subdesenvolvidos que majoritariamente estão. Mas, hoje, a capital de Londres tem mais câmeras de vigilância com o IA do que Pequim. Então, é um debate... Estou trazendo todos esses elementos, gente, porque eu acho que é um debate que a gente enfrenta cada vez mais daqui para frente. Eu preciso da CDH nessa casa e é uma das grandes parcerias que a gente faz com a Defensoria. A CDH produz dados o tempo todo. Os nossos atendimentos têm dados sensíveis. A gente atende um policial ameaçado de morte dentro da própria corporação. E aqueles dados? A gente atende um familiar vítima que está sendo ameaçado por lutar pela justiça pelo seu filho. E a gente tem um cuidado enorme. Recentemente, a CDH fez um termo de cooperação a partir da própria LERJ para a proteção desses dados. Então, hoje, a gente tem o Zap da Cidadania que multiplica o atendimento da CDH via... Manda um Zap, manda uma mensagem, foi violado, manda uma mensagem. Mas, a produção massiva desses dados a gente se preocupou, junto à ONG nossas, de criar a proteção desses dados. Porque a gente já tem um banco de dados enorme no computador e, quando a gente faz um Zap da Cidadania, a gente expande massivamente a produção de dados e uma preocupação no limite, nesses casos da CDH, com a vida das pessoas. O que está em xeque com esses dados é a própria vida das pessoas. Então, eu acho que, cada vez mais, a gente vai precisar debater aqui nessa casa a violação de direitos humanos e civil e a proteção de dados com isso. Empresas de big dates como a Microsoft e a Google são contra reconhecimento facial. São contra. Então, é um debate que eu acho que caminha para falar sobre a nossa liberdade de expressão e o nosso próprio sentido de democracia. A questão não é se a gente vai pegar o indivíduo que cometeu alguma ilicitude ou um crime. A questão é que a gente vai gerar na sociedade toda uma percepção de vigilância. E aí, quem lembra do capital inicial? O que você faz quando ninguém está te olhando? O que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? A Mariana não ia beijar mais meninas, o Gabriel não ia namorar escondido com a sua namorada no escuro do pai e nada dessas coisas aconteceriam. Ou seja, a ida para o bar, para a igreja, toda a sua vida fica comprometida. Como ficará a cabeça da sociedade, inclusive do dito cidadão de bem, com a eterna percepção de vigilância em si. Então, desculpa que eu não tenho uma pergunta objetiva e aí perpassa por... Não é nenhum demérito à defensoria, mas perpassa, inclusive, por sustentar a qualidade do trabalho e do debate que vocês trouxeram aqui. De fato, eu não tenho elementos a perguntar, mas eu queria trazer essa reflexão, porque eu acho que isso vai estar na Alerj como um todo, vai estar na presidência de cada comissão, vai estar no acesso à portaria da Alerj, vai estar aqui na CPI, porque, no final das contas, quando a gente fala dessa produção massiva de dados, e é onde eu queria concluir, quem mais está expostas é quem historicamente está exposto. Queria até citar o nosso decano que participou do seminário que fizemos aqui recentemente na Casa sobre reconhecimento facial. Ele definiu o seminário como fala sobre o preconceito telemático. Então, se hoje o celular nos possibilita tirar fotos de nós mesmos, artísticas, bonitas, sensuais, quem está mais exposta com a produção desse dado será as mulheres, necessariamente. Ou seja, a produção massiva desses dados sem controle por parte do poder público exporá mais e mais as nossas mulheres, a população jovem negra, essencialmente masculina, que é alvo da segurança pública, à população LGBT. Então, a tecnologia está, sim, aqui para nos ajudar. A segunda ODS, até 2030, pretende-se, a partir da tecnologia, acabar com a indocumentação na Ásia, na África, indocumentação da população trans e refugiados. No entanto, a gente tem que se preocupar, como diria nosso decano, com o preconceito telemático. O nosso decano é o deputado Luiz Paulo. Doutora Flávia, para as suas considerações finais, por favor. Obrigada. Acho que eu vou começar de trás para frente. Então, aproveitando, a deputada Dani comentou que falou que não tinha uma pergunta, mas foi muito oportuno o que a Vossa Excelência trouxe quando falou das câmeras, porque essa semana me chegou uma preocupação de que os policiais que conduzem os agressores às audiências não estão desligando as câmeras no momento da audiência. Isso é desnecessário. Todas as audiências são gravadas no sistema do Tribunal de Justiça. Então, a gente tem que questionar a polícia militar o que vão fazer com essas informações. Ali tem dados sensíveis, tem a história de vida daquela relação íntima e de afeto. O que aquele sujeito vai falar sobre aquela mulher? Essa gravação do depoimento do réu vai violar direitos daquela mulher que muitas vezes nem está presente naquele ato, porque não quer sentar ali de frente ao seu agressor. Então, essa é uma novidade que a gente se depara. Agora, me permite fazer uma observação? Essa discussão não é bem sensível, porque, se o policial desliga a câmera, ele é punido. Então, acho que, assim, tem que ter uma... Eu penso, não sei que instrumento jurídico, mas um instrumento jurídico para proteger esse policial. porque, ao final, ao final, se ele verificar o controle daquelas imagens, verificar que, propositadamente, ele desligou, isso pode ser questionado a ele. Então, vamos imaginar que, algum dia, seja perguntado a ele o que ele estava fazendo naquele horário, seja imputado a ele indevidamente uma conduta criminosa e ele diga que estava acompanhando ou encaminhando o agressor naquela audiência. E, aí, se vem a informação de que ele desligou a câmera, isso, com certeza, vai ser objeto de alguma investigação. Não. A apuração da conduta. Em relação à conduta dele. Então, é preciso, também, apenas a título de sugestão, que isso seja documentado e tenha um termo autorizativo para também proteger aquele policial. A gente vem aqui contribuir, mas acho que a deputada já trouxe uma contribuição, talvez, que fique consignado em ata de audiência, para que esse policial se proteja também. Que ele desligou atendendo uma determinação judicial, que ele permaneceu. Isso revela quantos dilemas a gente vive no nosso cotidiano em razão desses avanços. É, porque essas questões são muito sensíveis. E, com certeza, se amanhã surgir contra esse policial qualquer informação inadequada, qualquer, até uma imputação indevida, o fato dele ter desligado a câmera vai ser usado contra ele. Então, por isso que a gente tem que pensar nessas ferramentas de controle. Não estou falando que é de proteção ao policial, não. Estou falando de controle de criar critérios. Deixar registrado em ata mesmo, olha, atendendo a orientação, a solicitação dos advogados, da defensoria, a orientação do comando geral, mas isso ter algum tipo de... Porque aí, se nesse momento for pedido, segurança jurídica, se nesse momento alguém pedir para ele desligar, ele não pode desligar, porque a orientação da lei é manter durante a sua atividade. Mas pode chamar a gente que a gente dá um palpite. Gostei muito. Já vou levar, porque a gente está apurando essa situação internamente para buscar uma solução. E por isso que é importante a gente dialogar para entender todos os pontos de vista e as peculiaridades. Com relação aos dados, eu acho que dados sobre as punições, melhor diria o Tribunal de Justiça. E talvez o Tribunal de Justiça tenha a possibilidade de identificar o número de casos de violência virtual. A grande questão é que as distribuições do Tribunal de Justiça são muito vinculadas àquele primeiro registro de ocorrência na Polícia Civil. Então, eu falo isso porque, com relação ao crime de feminicídio, a gente tem se reunido, tem discutido a nossa rede de enfrentamento à violência, está sempre em diálogo justamente para que as instituições atuem de forma integrada e indiquem como é que a gente pode melhorar. E aí, uma questão é essa, muitas vezes, tem que ser, a distribuição do Tribunal de Justiça tem que ser reclassificada porque já vem da Polícia Civil com outra tipificação. Então, se não houver aquele cuidado no momento da autuação, vai ficar com a tipificação equivocada, inicial. isso é uma tensão que todas as instituições têm que ter. Não estou falando que é um problema da Polícia Civil, não estou falando que é um problema do Poder Judiciário, mas é um problema de todas as instituições que atuam naquele processo que têm que estar atentas para esse fato. e, com relação ao dano moral, é um dos objetos da nossa atuação. O NUDEM distribui as ações indenizatórias, eventualmente, tem um dano material também em razão do abalo psíquico, mulheres têm que se submeter a tratamento terapêutico para superar aquela situação vivenciada, mas a gente esbarra naquele mesmo problema de identificar a autoria do fato. A gente consegue apontar a materialidade, mas dificilmente a gente consegue identificar a autoria, que aquela divulgação foi produzida por aquele determinado sujeito. E a gente cai naquela recorrência, um problema que é recorrente em crimes de gênero. É muito a palavra da mulher contra a palavra do sujeito. Ela sabe que aquela foto, aquela imagem, aquele vídeo, só ela e ele tinham acesso àquele conteúdo. mas ela vai falar foi ele. E como é que ela vai provar que foi ele que produziu aquele conteúdo na rede, que divulgou aquela imagem? Muitas mulheres acabam desistindo porque isso representa mais um desgaste emocional. A gente teve casos também de mulheres que desistiram, inicialmente buscaram, indignadas, buscaram o atendimento, mas acabaram desistindo porque a própria mulher disse que ele não tem um tostão furado para me pagar uma indenização disso tudo que ele fez comigo. Então, ela, por meios próprios, ressignificou aquela situação vivenciada e seguiu a vida adiante. Está bom. Bom, eu quero mais uma vez agradecer aqui à doutora Lívia, à doutora Flávia, dizer que a Defensoria Pública é sempre muito bem-vinda a essa Casa de Lei. Tem sido muito importante. Nós tivemos aqui o momento da legislação, da Lei de Proteção Social, da Lei Orgânica da Polícia Civil, de outras, do PCCS, a Defensoria Pública sempre foi um parceiro na construção dessas ações. Então, pedi aqui que leve o nosso abraço fraterno à nossa Defensora Geral, que, dessa vez, teríamos uma mulher de qualquer jeito à frente da Defensoria, o que foi muito bom, e agradecer tanto à doutora Lívia, à doutora Flávia, pela oportunidade de estarem conosco trazendo tão importantes contribuições. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a nossa presente audiência, agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj, pedindo às defensoras para que possamos aqui fotografar, e, em seguida, darem suas entrevistas à TV Alerj. Obrigada. 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 Obrigada.